Nós estamos aqui no Renaissance Hotel, entrevistando a professora doutora Serena Ramalho, da Fundação Getúlio Vargas e consultora da empresa CEMER. Professora Serena Ramalho, qual a sua opinião sobre a situação dos Estados Unidos na Europa? Como vai ficar isso em 2013? Sim, em 2013 a situação dos Estados Unidos é uma situação de novas acomodações, ainda que o Barack Obama esteja sendo reconduzido para a presidência do país. Nas projeções da política econômica do país já estava previsto o ajuste fiscal, então é uma fase bastante dolorosa para o país, no sentido de que essa restrição do governo vai impactar em uma fase recessiva. E a questão do déficit fiscal, na sua opinião, vai ser resolvido? Agora esse acordo com os republicanos pode dar certo? Veja, é bastante dolorosa essa situação que tem que ser aplicada nos Estados Unidos, porém inevitável. Então, realmente haverá bastante restrição na economia, mas é a... Doloroso porque pode criar menos empregos, vai ter corte de gastos na saúde, o que pode ocorrer na sua opinião? Exato. Quer dizer, primeiramente, gastos em investimentos já são dificultados. E sem investimentos isso impacta o nível de emprego, impacta aí a possibilidade de novos negócios em geral, mesmo abertura de negócios próprios, no caso das pessoas desempregadas. Uma restrição ao consumo, há o problema da situação da saúde da população, porque grande parte da população desempregada, obviamente, vai buscar recursos públicos. A estrutura americana ainda é bastante voltada para o atendimento privado. Então, toda essa estrutura da economia americana para esse ciclo de derrocada da economia desde 2008 precisa ser ajustado. E o ano de 2013 é um ano de fortes tarefas diante de uma economia restritiva. A situação na Europa, por exemplo, você acha que a concentração no Banco Central Europeu das ações de política monetária e também de liquidez dos bancos pode favorecer uma recuperação mais rápida da Europa? Sem dúvida. Eu entendo que a política econômica aplicada na zona do euro é uma política mais conservadora por si. Então, há um consenso muito mais fácil, muito mais amadurecido para a situação de crise na zona do euro. Ou seja, se a restrição deve ser feita, será e há um consentimento da população nesse sentido. Agora, pelos ciclos econômicos históricos de uma crise se recuperar, por em média, em oito anos, na sua opinião, em 2016 a Europa já deve ter se recuperado dessa crise? Eu tenho a impressão de que sim. E nós percebemos aí o empenho e o esforço para desenvolvimento de novas tecnologias, ou seja, criar um empenho efetivamente em uma nova estrutura econômica que permita um avanço dos países. E a China, na sua opinião, vai continuar crescendo vigorosamente? Sem dúvida. A China é um país de novos investimentos, é um país extremamente promissor, está calcado em um projeto, em um plano socioeconômico muito fundamentado pelo Estado. Então, institucionalmente, a China está bastante amadurecida para essa pujança de crescimento que são as expectativas dos próximos anos. E como é que fica o Brasil, na sua opinião? Eu entendo que o Brasil está muito mais para a China, Eu tenho todas as minhas apostas no BRICS, porque, de fato, a região da Ásia é que desponta para um grande foco de crescimento. E, em segundo lugar, Brasil e alguns países da África, em princípio, podemos considerar a África do Sul. Você é professora doutora em Economia e também é vice-presidente da Ordem dos Economistas. Então, você deve lidar com muitos estudantes que estão entrando nos cursos de Economia. O que você traz, acha que é atrativo, para um jovem escolher a carreira de Economia? Bom, são vários fatores que eu vejo. O primeiro deles, eu acho que o principal é o fator cultural. Eu, particularmente, estudei o curso de Economia, porque eu gostava muito de História e Matemática. E, se você quantifica a História, você tem resultados para avaliar tendência econômica, tendência de ciclos econômicos. Acho que foi assim que começou a minha racionalidade econômica para decidir, como profissão, esse currículo mínimo para a formação da Economia. Muito obrigada pela sua entrevista e um bom 2013 para você. Obrigada, igualmente. Obrigada.